Música Boa tarde, começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre as oportunidades para quem quer empreender na área musical. O mercado para quem trabalha com música está ganhando uma nova cara. Com o avanço tecnológico, aumentam as oportunidades para quem quer unir a paixão pela música e o empreendedorismo, incluindo aí o desenvolvimento de aplicativos e a produção musical. Hoje já são quase 100 mil negócios no setor de música no país, mas essa área ainda sofre com a informalidade e com a falta de capacitação para conduzir um negócio. Para falar sobre esse assunto, convidamos hoje o consultor do Sebrae São Paulo, Guilherme Amato, que também é músico. Boa tarde, Guilherme. Seja bem-vindo. Que oportunidades são essas para quem quer abrir um negócio na área musical, Guilherme? Cara, hoje o que a gente pode destacar é o trabalho com estúdio de gravação e ensaio continua sendo muito procurado, se continua indispensável para quem está querendo trabalhar com música. A tecnologia barateou muito o custo necessário para você ter um estúdio de produção musical. É muito mais fácil hoje em dia você ter os equipamentos, ter os softwares. A produção de shows e eventos continua sempre sendo procurada. O aluguel de equipamento de som também barateou bastante a tecnologia necessária para você montar um backline que seja agradável para os clientes. E o que eu posso destacar que está tendo muita procura é a fabricação de instrumentos musicais customizados. Pequenas empresas que fabricam pedais, guitarras e outros instrumentos. Legal, Guilherme. E a área de aplicativos também, que impulsionou o setor? Os aplicativos deram uma grande mudada no panorama da indústria fonográfica pelo fato da mídia física não ser mais procurada tanto quanto era antes. Então, para todo mundo que trabalha com composição, intérpretes, etc., estar nos grandes aplicativos de streaming, por exemplo, é um requisito completamente necessário para começar a trabalhar com isso. Legal, Guilherme. E como que o Sebrae pode ajudar aquela pessoa que quer empreender nessa área, mas ainda não tem o conhecimento de gestão? Como que ele pode fazer para o negócio dele não quebrar logo de cara? Cara, recomendo logo de início ou entrar em contato com o nosso 0800 ou procurar um escritório regional, que os nossos especialistas vão dar todas as orientações para quem está querendo começar um negócio, analisar um plano de negócios, analisar a ideia para ver a viabilidade. Eu indico também uma ferramenta nossa que chama Planeja Fácil, que você vai montar o seu modelo direto na internet, você pode levar posteriormente para o escritório regional. E o Checkup Empresa, que vai analisar os pontos fortes e fracos da sua ideia e te indicar produtos do Sebrae que vão te ajudar a melhorar nesses pontos. Legal, Guilherme. Muito obrigado pelas informações e até uma próxima ocasião. E se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre esse tema, escreva para o Sebrae aqui nos comentários que a gente responde. Por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que o link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado e até amanhã.